Essa é a horta do capeta, posso dizer assim, até porque esse cara cultivava tudo isso aí, toda essa quantidade de pés de maconha pra depois ser comercializado por aí, estragando a vida de muita gente. Agora o curioso de toda essa história, Silvia, é que além de comercializar, aliás, de plantar, né, de cultivar essa maconha, ele tinha um caderninho, Silvia. Ele tinha um caderninho com todas as anotações. E às vezes, nós estamos acostumados a mostrar aqui o caderninho ali do tráfego, o caderninho da contabilidade. Só que nesse caso, não era da contabilidade não. Quem vai contar pra gente? Tenente Dourado aqui ao meu lado, já agradecendo, Silvia, a equipe de Anápolis, está conosco aqui da CPE. Tenente, esse caderninho era um tipo de caderninho ali do dia a dia, pra ele cuidar da plantação com todas as anotações, é isso? Boa noite. Boa noite, é uma satisfação com o passar do programa. A equipe de CPE Anápolis, em averiguação na zona rural de Pirinópolis, deparou com o indivíduo, o qual visualizou a viatura e empreendeu fuga a pé no mato, sendo alcançado pelos componentes da viatura. E devido à sua atitude suspeita, a equipe verificou a área da propriedade, onde foi localizada uma estufa, o qual condicionava pés de maconha. Agora a gente vê que tem uns vazinhos ali, tinha tudo... Ele era, pelo menos nisso, meio que caprichoso. Até porque, você que está em casa, por que que às vezes a gente mostra isso pra você, e aí você percebe que tem todo um cuidado, um aparato, iluminação especial. É porque a plantação da maconha, ela é delicada, o cultivo da maconha é delicado. E aí eles acabam investindo pesado nisso, justamente pra tentar fazer com que essa planta renda. Correto. Devido ao condicionamento, à estrutura da estufa, nos leva a crer que ele já era costumeiro àquele cultivo, no caso da maconha. Agora, ô Silvier, você viu aí? O cara tinha todo um cuidado pra ter com ele ali um caderninho de anotações, tudo bonitinho, e aí o Bonito achou que não ia cair na mão da polícia. Só que ele se deu mal, ele se ferrou, caiu a casa pra ele, até porque, chegando no local, como o tenente deixou bem claro, os policiais encontraram todo esse material, que por si só já falam o que esse cara estava fazendo, e agora, naturalmente, vai responder atrás das grades. Silvier.